O meu homenageado na Mostra Artefato 2024 é o corretor de imóveis Augusto Braga. E o que me levou a homenagem a ele, além dele ter sido o meu cliente, ele é uma pessoa sempre atenta à moda, então a gente tem alguns elementos fashion, um elemento de luxo. Eu quis trazer esses elementos aqui no meu espaço no Artefato. O meu espaço na Mostra 2024 é um living de estar para receber os amigos, um espaço sem televisão para as pessoas contemplarem, conversarem. Então para isso eu fiz um bar, é um espaço que as pessoas conseguem conversar, então todos os elementos orgânicos eu tirei partido do couro, dos caramelos e dos verdes, que remetem à natureza e deixam o espaço extremamente aconchegante.